Digo muito agradecido a todos vocês, meus seguidores, a cada um, que estão sempre comentando, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá bom, pessoal? O que eu sei é que quando as coisas apertam, quando elas começam a apertar, eu das plataformas não estou ganhando dinheiro, assim, para pagar uma energia. Tinha só um dinheiro, pelo menos para a pessoa segurar, pelo menos na internet, né? Seria muito bom, mas a gente não ganha nem dinheiro para isso, né? A gente não pode fazer sem nada, né? O que eu tenho é só agradecer a todos vocês, a Deus, né? E a vocês, e a todos vocês, né? Pôs que estão me seguindo, pôs que estão comentando, curtindo, compartilhando os meus vídeos e pôs que estão gostando também, né? Eu acredito que tem muita gente que gosta, não é? E gosta de mim, eu também gosto dos meus fãs, dos meus seguidores também, né? Pois é isso, viu, pessoal? O motivo é esse.